Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal no vídeo de hoje, vim aqui compartilhar com vocês essas 4 moedas do ano 2000 é a segunda menor tiragem da família do Real a sua tiragem é baixa vou estar mostrando a sua tiragem, o seu valor de catálogo com revesso comum 10 centavos de ácido inox com revestimento de bronze seu peso é 4,8 gramas, seu diâmetro 20 milímetros o ano referente aqui é o ano 2000 sua tiragem é de 26.880.000 unidades seu valor de catálogo com revesso comum no estado MBC é de 10 reais estado soberba 80 reais e no estado flor de cunho 200 reais a menor tiragem é a de 99 além dela ter essa tiragem baixa e já ser catalogada a 10 reais essas 4 moedas que estavam na minha coleção no ano 2018 e eu por ter encontrado uma recentemente com o Pedro II e sofri a batida de Dom Pedro ficando Pedro II, essas 4 moedas também estão com a mesma anomalia sofreu a batida dupla na palavra Dom Pedro não tinha visto quando o garimpeia essas moedas observando melhor os detalhes dela está todas 4 com a palavra Dom Pedro duplicada para isso eu vou ter que precisar do auxílio da lente macro para estar observando melhor esses detalhes e mostrando para vocês mostrar aqui as 4 todas elas juntas você já dá para ver aqui que duplicou a palavra Dom Pedro ficando Pedro II ali o algarismo romano que é um significado de um 1 está 2 passando aqui para a outra do mesmo jeito a outra que está na parte de cima também do mesmo jeito e essa outra ainda mais destacada essa anomalia com a batida dupla na palavra Dom Pedro ela está sendo bem reconhecida recentemente e se você tem uma moeda como essa no seu valor de reverso comum no estado do MBC você já está catalogado a 10 reais se você tiver uma moeda com anomalia dessa facilmente ela agrega mais valor numismático nela podendo alcançar até 50 reais com essa anomalia no meio de 32 tinha 4 moedas com Dom Pedro II lá que você também tem a mesma sorte que eu e nas suas moedas também posso estar tendo moedas com Dom Pedro II e isso é uma anomalia que enriquece cada vez mais a sua coleção de moedas anômas espero que você tenha gostado desse vídeo que eu possa estar te ajudado você a observar um pouco mais esses detalhes se você gostou desse vídeo dê aquele joinha que isso fortalece muito o nosso trabalho e que esses vídeos possa estar sendo mostrado por mais pessoas para quem não é inscrito no meu canal se inscreve no meu canal ativa o sininho para novas notificações chegar em você em primeira mão compartilha esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais fique com Deus um abraço e até a próxima e até a próxima